Olá, pessoal! Eu sou a Minnie e eu estou aqui hoje porque eu fui convidada para falar com vocês. Eu fui da camelástica. É? Tá bom. Hum, camelástica. Então, como eu estava dizendo, chega de anões, hoje quem vai reinar aqui sou eu, a Minnie. E essa é a... Como é seu nome mesmo, mochinha? Parabéns para você. Não, o seu nome. Minnie. Como é seu nome mesmo, amorzinho? Eu sou a Minnie. Não, o teu nome. Eu sou a Minnie e você? Ih, que feio, Minnie. Para de me agarrar. Para de me agarrar. Pode parar de me agarrar. Solta. Solta. Eu sou a Minnie. Ai, meu Deus, Ju. Então, como eu estava dizendo, eu sou a Minnie. Ih, e essa menina aqui, ela está com o olhinho machucado. E o que aconteceu com o teu olho? O que aconteceu com o teu olho? Eu sou a Minnie. Você está estragando o programa da Minnie em show. O que aconteceu com o teu olho, Conti? Minha. Minha. Eu não quero cantar parabéns. Eu quero que você me diga o que aconteceu com o teu olho. Por que que o teu olho está cinchado? Eu não vou descrever, Minnie. O que aconteceu com você? Ai, meu Deus, Ju. Eu esqueci.